Me fale sobre isso. Olha só, como aproxima o final do ano e as datas comemorativas, todo mundo gosta de organizar, enfeitar a casa, decorar, mas antes disso nós temos que fazer uma reflexão e decorar a nossa alma, que é o mais importante. E eu lembro dos meus tempos de acadêmico da Faculdade de Design de Interiores, onde eu li um livro que chama Poética do Espaço, do Gaston Bachelard. E é uma obra onde ele argumenta sobre a conexão emocional e psicológica que todos nós temos com o espaço em que vivemos. Ele argumenta a questão que a memória, a experiência e a imaginação se entrelaçam nos ambientes da casa. Muito interessante isso. Isso tem a ver com aquele lugar que você também prefere ficar na casa? É mais ou menos. O Bachelard, ele começa a falar o seguinte, primeiro a gente tem que explorar a intimidade. O que seria isso? É o quarto e a sala, criando ambientes que sentimos o prazer de estar e permanecer, seja através de uma iluminação intimista, seja através de cores ou do próprio imobiliário. É o imobiliário.